Vai, Kátia! Boa tarde, pessoal! Nós estamos gravando esse vídeo em continuação aos demais da linha dessa série de vídeos que nós iríamos gravar sobre produtos capilares. Cuidados com o cabelo! Agora, no vídeo de agora, né? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a linha da Mary Life. Mary Life Capil Horse. É o famoso crina de cavalo. Tem o seu... É o intuito do produto, né? Tem o cabelo crina de cavalo. Estimule o crescimento e a força dos cabelos. Crescer com força e cabelo saudável. Desenvolver o crescimento do cabelo, né? Peraí, deixa eu pegar um pra falar pra vocês. Ele limpa o cabelo profundamente, deixando os fios e o couro cabeludo sempre purificados para uma nova hidratação. O shampoo. Ah, a linha é composta, né? Por shampoo, condicionador e o livinho. É o livinho. A gente chama de livinho, mas é livinho, né? Livinão. Ah, é inglês. Que nada mais é que um creme de pentear mais leve, né? Que não pesa o cabelo. Isso. Isso. O condicionador merilave e neutraliza o pH dos cabelos após o uso do shampoo. Hidrata e condiciona e melhora a penteabilidade dos fios, né? O intuito do produto é ajudar a crescer o cabelo. Kátia, blogueirinha Kátia, conta pra gente o que você sentiu usando esse kit associado com o... Tá virando o olhinho? Não, olhei com o olhinho. Você virou o olhinho. Virei, não. Rodou na sua cara, Marcelina. Conta pra gente o que você achou desse kit associado ao Vita One cabelo e unhas, que você tava usando... Muito demais. Na época que você tava usando ele, você tava usando junto com o Vita One cabelo e unhas. Fala do cheiro, da experiência, se realmente ajuda a crescer o cabelo, se realmente dá força pro cabelo, porque como um paciente renal, lida com a queda de cabelo. Talvez não esteja associado, mas a maioria das pacientes renal lá da clínica reclamam muito da queda de cabelo acentuada, né? O da... Não é de queda, assim. Não tava usando ele, eu sentia na hora de pentear, que não caía, que não caía quase nada. Porque também eu usava um creme de pentear, né? E usava junto com as cápsulas, as cápsulas da Vita One cabelo e unhas, que é super recomendado também. Depois de começar a fazer o tratamento com as cápsulas, que eu tentei que voltar, que eu dei um intervalo, pra mãe voltar a tomar ele. Um intervalo de um mês, né? Fazer o teste. Realmente, parou de tomar, a queda ficou acentuada de novo. Talvez não tenha, não sei, alguma associação, mas eu vou voltar a comprar. É, com as vitaminas, com o tratamento. Mas eu vou voltar a comprar. E o cheiro dele? Lembra? Tem como associar o cheiro a alguma coisa? É cheiroso, o cheiro não é tão forte. O cheiro... A composição dele é como? Vamos mostrar. É bem grosso, ó. Ó, não cai, ó. Já ajuda, né? Não, 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 pode comer. Chegou. Chegou assim. O shampoo... O shampoo, ele é meio... Como é que se diz? Como é que a gente pode associar o aspecto de glicerina? É... O shampoo parece que tem, tipo, glitter nele. E é assim, não é ralinho, não. Menina, você tem que ver, é o condicionador, não cai, ó. Chegou, só. Não cai. Quer incentivar e tentar fazer o teste, né? Ver se realmente se adequa ao seu cabelo... Ai, meu Deus, desculpa. Depois a gente corta na edição. Merda nenhuma, caso aberto. Quer tentar fazer o teste de ver se seu cabelo se adapta a essa linha da Mary Life? Tá recomendado no teste. Nós fizemos. Conseguimos se adaptar bem. No caso, eu também uso. Tudo que eu boto pra testar, eu uso também. Eu uso, eu gosto, eu recomendo do cheiro, né? Sabe que a pessoa tem cabelo curtinho e a pessoa não vai andar cheirosa, né? Ele... É isso, pessoal. Recomendado também. Tá cheiroso, não vou embromar mais. Se quiser fazer o teste e comprar, ver se você dá pra seu cabelo, não é tão caro. Vá notando ali, pessoal. Vá notando. A Mary Life, a maioria deles, as máscaras é de 350 gramas. Não tem máscara de meio quilo. Pelo menos os kits que eu comprei, não achei. Comprei o kit fechado com as máscaras assim. Então é isso, pessoal. Curta. Curta. Dá um joinha aí, dá um like aí. Comenta. Comenta com as amigas. E se inscreve no canal. Fala com as amigas, amiga. Amiga. Fala com as amigas, amiga. Que linda, linda. Como você é linda. Como meu cabelo tá linda. Linda. Dá um tchau.